Uma semana de intensos trabalhos na adequação do prédio da UPA para abrigar a estrutura de atendimento aos casos de coronavírus em Farroupilha. As intervenções iniciaram ainda na semana passada e corriam em ritmo bastante intenso na tarde da quarta-feira. Diversas secretarias municipais estiveram envolvidas nos trabalhos. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trânsito esteve envolvida desde o início das ações. Na tarde da quarta-feira, o titular da pasta comemorava o trabalho e a força-tarefa realizada para poder oferecer uma estrutura de atendimento à população em Farroupilha. Sim, Leandro, nós trabalhamos de quarta, começamos aqui na quarta-feira da semana passada, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e hoje estamos aí trabalhando para dar os retoques finais. Porque tu sabe que quando tu está montando equipamento, sempre vai aparecendo uma adaptação ou vai aparecendo um novo equipamento que tem que ser instalado. E isso requer adaptações, mudanças, abrir porta. Aqui já era um prédio que estava parado há alguns anos já, né? Então tivemos que fazer uma boa reforma no telhado, tinha depredações, vidros quebrados. Internamente os banheiros a gente fez algumas colocações de vários equipamentos e itens que não tinham. E estamos sim concluindo algumas adaptações também em banheiro, fazendo gesso acartonado. Então quero aqui agradecer sim muitas empresas e todos os meus colegas secretárias que de uma forma ou de outra com pessoas, funcionários, colocaram aqui à disposição. Mas principalmente, Leandro, muitos voluntários, tá? Nós tivemos voluntários profissionais do telhado, empresas especializadas na questão de porcelanato, na questão de colocação de DecorFlex, na questão de colocar os IPIs. Os próprios IPIs foram doados. Então eu digo pra você hoje, algumas igrejas que também foram voluntárias, eu digo pra você hoje que aqui teve um voluntariado de mais de 30 pessoas. Teve a própria Rossi, Materiais de Construção, que sempre abriu a loja no domingo, no sábado, quando a gente chamou pra atender essa situação de emergência nesse momento. E queremos sim, hoje no final do dia, estar entregando toda a parte final de acabamento que estamos, então entregamos, amanhã os médicos podem se instalar, embora que hoje está sendo instalado muitos equipamentos, ar-condicionado, internet, algumas, agora começam a aparecer alguns vazamentos que foram colocados em algumas pias e depois poderá aparecer ainda alguns ajustes a ser feitos. E com certeza faremos isso, Leandro, no decorrer dessa semana, que dá o início e vê o funcionamento disso aqui a partir de amanhã ou na próxima sexta-feira, que amanhã acho que é um reconhecimento dos profissionais da saúde pelo prédio, porque senão eles chegam aqui e não vão estar ainda conhecedores do ambiente, onde buscar, onde pegar, então eu acho que amanhã é um dia de reconhecimento dos profissionais da área da saúde e com certeza estamos entregando pra eles e não tenho dúvida que eles farão um ótimo trabalho, bom uso e farão a nossa proteção daqui pra frente. Eu sei que há muita desconfiança se isso vai chegar muito forte na nossa cidade, tomara que nós fizemos tudo isso e não vamos usar, tomara, tomara que nenhum de nós, por força de Nossa Senhora de Caravage, de tudo que esse povo aqui tem fé, nós não fazemos uso disso. Mas pelo que o mundo tem mostrado pra nós, os países desenvolvidos, onde tem uma tecnologia muito mais avançada aqui que nossa brasileira, em todos os pilares, ou seja, na educação, na indústria, na saúde, e eles estão muito preocupados e eles estão parando, estão parados, o mundo parou nesse momento e vamos aguardar que nós, já protegido da forma que estamos fazendo, parando tudo e eu acho que isso vai dar tudo certo. O trabalho da Secretaria foi além da parte externa e esteve inclusive aqui na parte interna? Com certeza, nós tivemos com a Secretaria e eu tive esse comando com o voluntariado, interna e externa. Acompanhamos junto com os nossos técnicos, junto com o planejamento, junto com os nossos engenheiros todos presentes, mas eu por ter aí um conhecimento das pessoas e como nesse momento está todo fechado, tudo que eu precisei de externo, com lojas, pessoas que nos atenderam, entenderam o chamado, porque é uma questão de emergência, até o próprio decreto está dito, que está lá colocado, que se for situação de emergência para a obra pública e para atender a situação da saúde, eles nos fornecerão se for chamados. Ao longo da tarde da quarta-feira, diversas equipes trabalhavam para deixar a estrutura da UPA Coronavírus pronta para atender a população em casos de contágio com a Covid-19. TV Serra na Comunidade, repórter Leandro Adamati.